Bom, gente, eu desejo um estúdio de bom, um estúdio que tem sorte de apoio. Então, precisa mais um lição que está para frente, mais uma missão cumprida. Podia ser melhor, mas não está tenta, porque não tira, ainda não tem muitos anos de vida, não está bem para frente. Então, põe os vídeos para eles hoje, eu não estou aí junto. E que ele é mais um bondade feito, mais um abraço que não está abraçando, que já não abraçando. Para nunca esquecer de que as crianças, assim, pouca tem coisa melhor do que cuidar de crianças, das que não deixaram cuidar, não está cuidando, assim. Então, pronto, tem um monte de coisa, nem meio que, às vezes, nunca está crefada, mas pronto. O que não importa é o que a gente está fazendo. Então, aquela festa de parque, que eu agradeço. E Célia, Alice, Zinha e o grupo Pandago, que é tudo alguém que estava lá, apesar de que Chubaca deixa para fazer de melhor. Mas, aquele pouco que se cria um erro, que alguém põe cada um, que até importa para a mãe de ajuda, tudo ajuda e ajuda. Já chega lá, aquele que mostra, pronto, dado, aquele pouco que dado, aquele tchau que dado, tudo. Pelo menos que as crianças, eles, sim, tenham sorriso nas férias. Então, meus hoje é vídeo, não vá até ver. Boa tarde, meu nome é Samia, eu sou monitora de jardim Sismo do E-Rádio. Então, sou muito contente de ter recebido esse material, que também está no lugar de ajuda para o trabalho de crianças. Muita fica agradecido mesmo, e também não dá espera e essa oportunidade mais vezes, que continua. E também, eles que tenham mais apoio, como o livro e outros, usando que recebido, e outra fica agradecido. E obrigado. Obrigado, Mico, por receber em ele, com tudo, amor e carinho. E também, eu queria agradecer. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, eu deixei, não estava até a fala. Tem coisa melhor do que quer a gente hoje. Se alguém está falando para a criança, é futuro, sim, é futuro. Então, mano, põe na prática, que não fala, só fala. Comenta só, comenta. Comenta, 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 comenta. Como faz só isso? Não sente, mas nada nunca leva, não faz. Não faz alguém feliz, não abraça com alguém que precisa. Mas tudo já não precisa. E futuro nunca serve. Mas passado não serve. Às vezes tem que... Não está chamando a topo. Quem é que subiu de cima, está um fio de queda. E é puro de cair velho. É mais fácil de cair do que um alguém que saiu de baixo. Como a topo nunca, nunca, está tiga para o Deus e está lá na topo. Nós aí já ministrei ali, livremente. Muito agradeço aos meus profetas e meus lá. Como aí, tudo efeito das que foi bem de umas crianças. Muito espero de vermos se fosse oportunidade, ensaranjando uma matriada. Muito amém, assim. Simanesa, Livros de Fertiz. Onde tem os olhos, a nossa parzinha, o que dá? E cartolina, alguns brinquedos. Muito agradeço a equipe do bem, principalmente o gaúcho do bem. E que nós permitimos apoiar. E também a turma criar os recalos verdes, também este, com esse futuro recalos verdes. Obrigado. 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 Então, para nós, nós hoje temos a coisa mais importante, de que faz um gesto de bondade. Gesto é cachorro, ou pouco, é a mesma coisa, tudo é gesto. Então, mais ou menos, agradeço também aqueles DJs que estavam lá. Nós foi extraordinário, nós foi calçado, nós vamos para a bondade. E pronto, hoje, e, 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 o que é que está falando? E, mais uma coisa, quem eu esquece, de ajudar aquela mulher, e aí, assim, que você está precisando, que o vídeo, lágrima de hoje, não tenho certeza, que alguém afronta me matar, quem não deixa a sonha, lamenta, não é, se não te ajuda, e aí, tem, se visão de volta, se casa de banho, que é, um pequeno, que é, um, para fazer sonho de visão, com sanita, pois, e, é que está em condições de bafas, e necessidade, lá para longe, não é, que é, se calce, e, também, condições financeiras, que tem, e, alimentação, nada, e, e, que é janela, para pôr, também, também, comunica com alguém, para pôr, para pôr, que é janela, que é, também, assim, na se casa, também, de, anteagredir, se quer alguém, que é, com essa ajuda, ali, assim, em cima, tibia, Jerónimo, e, obrigado, e, Maria Teresa, o que é, para sempre, que esse nome é, muito obrigado, até documentos, muito obrigado, e, Zedipocha, também, que tem estado, sempre, te ajuda, e, que é, se tudo alguém, também, que partilha, da, agradecê-los, também, e, no contínuo, tá, partilha aquele vídeo, tá, partilha aquele, para não, mostrar tudo, o que é verdade, mas, aquele que vale, mas, se que não tem, que tá, fazê-lo, com o companheiro, e, então, pedindo, mais um beso, que eu esqueci, de, aquele, dona, ia, que é, uma mulher, que só precisa, de nós, para não abraçar, e, eu sabe, aquela idade, que tinha, assim, então, com aquela idade, que tinha, então, fazemos, uma pergunta, nos, francamente, o tempo, de sofrimento, que tinha, e, mais uma pergunta, será, que, não, se, deixe-lhe, se, será, que, se, fica só, no comentário, será, que, se, fica só, no gosto, no vídeo, então, espera, que, eu, tudo, te, comunica, comigo, na face, na privada, não, te, tenho, o número de conta, que, com, para a cabo verde, então, não, tudo, coisa, não, está, para o mão, é, é, aqui, bem, obrigado, não, tudo, sim, não, se, partilha, não, se, partilha, para, não, para, para, frente, tchau, e, que, Deus, abençoa, cada, cada, um, de, nós, que, está, do, está, para o mão, no companheiro, tchau,